Fala galera, e aí? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou mostrar como você vai criar um cadastro no IT do Itaú, que é um novo aplicativo de pagamento. Ele já tem um certo tempo aí, mas só agora eu resolvi utilizá-lo. Vamos fazer o teste, vamos criar o cadastro, vou mostrar passo a passo pra você. Então, deixa logo aquele joinha maroto que eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar. Caso seja a sua primeira vez aqui, inscreva-se pra você não perder as minhas atualizações de dicas, toreais, videoaulas e muito mais. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações para você ser avisado de toda vez que eu lanço um vídeo novo. Certo? Então, chega de enrolação, vamos lá ao que interessa. Muito bem, eu vou mostrar como você vai criar um cadastro aqui no IT, é um novo aplicativo de pagamento. E vamos lá, passo a passo, como você vai criar o cadastro. Primeiro você vem aqui na primeira opção que aparece, criar cadastro. Você clica para você, se você tiver um negócio, você vai na opção abaixo. Eu vou inserir aqui o meu nome completo. Clica em continuar. Você clica aqui em ir e aceito. Se você quiser ler as condições gerais, você clica aqui onde está destacado. Mas vamos poupar tempo e já clicar ali, ler e aceitar. Mas você leia, né? Vou inserir aqui o meu CPF. Clica em continuar. Data de nascimento. Continuar. Seu CEP. Continuar. Vai pedir o número do imóvel, do... Da casa. Se for apartamento, você vem aqui em complemento, logo abaixo. Continuar. Insere seu e-mail. Continuar. Aqui vai ser necessário um número de telefone. Vou inserir aqui meu celular. Você tem duas opções. Enviar pelo WhatsApp ou SMS. Eu vou optar pelo WhatsApp. Se você não tiver, nesse número que você cadastrou. Você seleciona a opção abaixo. Vou escolher aqui aceito, né? A mensagem. A mensagem já chegou. Como você pode ver aqui em cima. Vou inserir o código. Deixa eu só olhar aqui. 898951. Você vai criar uma sênia. Com apenas números. E evitar repetições aqui que ele está recomendando. O aplicativo recomenda. Vou criar uma sênia aqui. Clica confirmar. Aqui vai ser necessário cadastrar o nosso rosto. Aqui diz o seguinte. Coletamos e usamos a sua biometria facial para a sua segurança. Inclusive para confirmar a sua identidade com outras instituições. Vamos clicar em continuar. Vamos clicar em continuar. Precisamos acessar a sua câmera. Vamos permitir. Após você ter validado o seu rosto. Você clica em entrar. Se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma. Não esqueça de deixar aquele joinha. Inscreva-se no canal para você não perder as minhas atualizações. E muito obrigado se você assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Falou galera. Falou galera.